João capítulo 8 a partir do versículo 1 ao 11 eu queria que você mantivesse a sua bíblia aberta nesse capítulo diz assim a palavra de Deus Jesus entretanto foi para o monte das oliveiras de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava os escribas e fariseus trouxeram a sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos disseram a Jesus mestre essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois que dizes isso diziam eles tentando-o para terem de que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo como insistissem na pergunta Jesus se levantou e lhes disse aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra e tornando-o a inclinar-se continuou a escrever no chão mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência foram se retirando um por um a começar pelos mais velhos até os últimos ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher perguntou-lhe mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou respondeu ela ninguém senhor então lhe disse Jesus nem eu tampouco te condeno vai e não peques mais irmãos eu quero terminar esse nosso encontro falando sobre o seguinte tema e eu quero ser breve como desenvolver um casamento saudável resolvendo os conflitos como desenvolver um casamento saudável resolvendo conflitos os conflitos sempre existiram desde os primórdios da existência humana nesta terra em Gênesis capítulo 3 você vê ali a instauração do primeiro conflito na primeira família desta terra o pecado trouxe um conflito grande no seio da família o homem contra Deus porque a Bíblia diz que quando o Senhor falou Adão onde estás o texto diz que ele teve medo e se escondeu do Senhor você vê ali o conflito do homem e a sua mulher como esse homem que recebeu das mãos de Deus esse ser semelhante a ele tão precioso agora transfere a culpa para a mulher e diz assim essa mulher que o Senhor me deu você vê o conflito entre irmãos Gênesis capítulo 4 você conhece a história de Abel e Caim terminando no assassinato você vê conflitos entre pessoas a Bíblia diz que a terra estava cheia de violência Gênesis capítulo 8 e assim irmãos a saga do ser humano nessa terra é uma saga cheia de conflitos mas na realidade irmãos a título de introdução eu quero dizer três coisas sobre os conflitos primeiro conflitos são inevitáveis eu costumo dizer que na lua de mel tudo é lua de mel na lua de mel queridos tudo são flores mas quando o dia a dia colhe os percalços e os espinhos da existência os conflitos começam a aparecer conflitos são inevitáveis por causa do pecado que jaz e habita em todos nós somos salvos em Cristo somos remidos do poder da culpa e da condenação do pecado mas a nossa natureza ainda continua uma natureza pecadora e por causa de uma antropologia bíblica correta eu preciso entender irmãos que conflitos são inevitáveis chegará uma hora que o conflito baterá a porta da sua família do seu casamento e da sua casa segundo lugar os conflitos causam dor todo conflito machuca a alma todo conflito causa angústia e amargura no coração todo conflito tira-nos daquela doce paz que deveríamos gozar na presença do nosso pastor maior todo conflito querido é um conflito que traduz um aguilhão a aferroar a nossa alma a machucar a nossa consciência e a trazer angústia no nosso coração talvez você mesmo esteja vivendo um conflito no seu casamento porque olhando sempre do púlpito para o público nós vemos o exterior mas Deus vê o coração e certamente querido talvez você esteja aqui no nosso encontro de casal mas lá no recôndito do seu lar ou no recôndito do seu coração você possa estar vivendo um conflito no casamento eu conheço casais por exemplo que por fora tem uma vida que parece uma vida normal mas quando você olha a realidade de um relacionamento é um relacionamento conflituoso o aguilhão da dor do conflito é algo que machuca cotidianamente a vida desse casal e a vida dessa família os conflitos todos eles causam dor no nosso coração mas em terceiro lugar deixa eu dizer uma coisa para te animar os conflitos podem ser resolvidos esse texto irmãos onde uma mulher foi pega em flagrante adultério e colocada diante de uma humilhação atroz diante de Jesus do povo e dos soldados romanos esse texto nos mostra todos os ingredientes de um conflito instalado a bíblia diz que Jesus acordou de madrugada e foi para o templo ensinar pastor onde Jesus estava Jesus estava no pátio das mulheres no átrio externo do templo por que? porque no átrio externo do templo poderiam estar uma mulher e poderiam também estar o povo normal inclusive os soldados romanos e a bíblia diz que Jesus assentado ensinava e grande multidão assentou-se para ouvir Jesus mas de repente irmãos os conflitos são assim quando tudo parece bem quando o lago parece calmo quando o dia parece radiante as ondas e de repente a escuridão bate a sua porta e no meio dessa calmaria irmãos de Jesus ensinando do templo a bíblia diz que foi introduzido na presença de Jesus uma mulher e essa mulher diz o texto foi posta em pé no meio de todo o mundo e aos berros aos brados os religiosos então colocam essa mulher diante de todos expondo essa triste moça a vergonha a angústia e ao sofrimento e a bíblia diz que eles fizeram isso irmãos não porque eles estavam preocupados com a mulher mas é porque eles queriam colocar Jesus numa armadilha fazendo uma pergunta a ele capciosa para que a resposta dele pudesse conduzi-lo a alguma atitude onde os romanos e o povo pudesse desacreditá-lo e eles pudessem prendê-lo e de repente irmãos quando estava tudo bem o conflito aparece aparece até a nossa vida né de repente tudo vai bem mas de repente a gente fica diante de um conflito e aqui nesse texto irmãos estão todos os ingredientes de um conflito a acusação a vergonha a angústia o medo a humilhação a tensão no ar a insistência diante de todo o povo com aquela pergunta que por duas vezes eles fizeram a Jesus a situação que estava tão bem de repente a situação se tornou difícil e perigosa porque o conflito foi instaurado no meio daquelas pessoas o nosso casamento irmãos e a nossa família é um terreno muito fértil para que conflitos possam ocorrer conflitos entre os cônjuges conflitos entre irmãos conflitos entre famílias agregadas conflitos entre parentes e de repente irmãos a gente vive um casamento cheio de conflitos que nos causam dor mas no meio desse conflito irmãos instaurado ali no templo de Jerusalém estava Jesus e com Jesus ali naquele lugar ele toma algumas atitudes ele faz algumas coisas irmãos que nos orientam a como nós devemos aprender a resolver os nossos conflitos é aquela velha história se fulano estiver lá eu não irei porque existe entre nós um conflito um litígio que não foi resolvido e isso irmãos divide traz dor e angústia no seio de uma família talvez seja por isso que o salmista narrando aquele homem que teme ao senhor ele diz os seus filhos como rebentos da oliveira estão assentados ao redor da tua mesa mas isso sem conflito porque se houver um conflito querido dificilmente a gente se assenta a mesa juntos dificilmente a gente celebra alguma coisa juntos e nesse nesses dias irmãos onde nós vemos conflitos aparecendo aqui e ali eu quero deixar essa palavra para você extraída do nosso mestre e dos mestres e que nos ensina nessa manhã como resolver os conflitos que às vezes se instauram na nossa vida ou eles vêm de fora ou eles são crias nossos mesmos às vezes somos nós que promovemos os conflitos mas às vezes os conflitos vêm de fora pastor como resolver os conflitos cinco passos necessários para que um conflito seja resolvido talvez querido talvez você mesmo esteja vivendo esse conflito talvez essa situação conflituosa seja instalada ou esteja instalada na sua casa mas olhando para o texto a gente vê como Jesus nos ensina a dar cinco passos necessários para a resolução de um conflito por favor observe comigo versículos cinco e seis na realidade vamos ler o quatro porque o quatro está a acusação dos judeus disseram a Jesus mestre essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois o que dizes isto diziam eles verso seis tentando para terem de que o acusar observe agora mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo irmãos o conflito foi instaurado pela presença humilhada daquela mulher e pela pergunta capciosa dos fariseus colocando Jesus a prova e tentando Jesus diante do povo judeu e diante das autoridades romanas o conflito estava instaurado pastor qual foi a reação de Jesus nenhuma e aí irmãos a gente extrai aqui o primeiro passo para a resolução de um conflito que é muitas vezes o silêncio o texto diz que a priori Jesus não respondeu palavra aliás irmãos parece que Jesus nem ouviu o que eles disseram porque o texto diz que quando eles chegaram com a mulher fizeram a pergunta e o povo alvoroçou a bíblia diz que Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo em outras palavras Jesus fez um silêncio absoluto lá nas minas gerais tem um ditado meu pastor quando um não quer dois não brigam na verdade Jesus irmãos é muito sábio Jesus entendeu que ele não poderia instigar e instilar e aumentar mais ainda o conflito que ora já estava instalado e nada melhor querido para você abaixar um pouco a bola apagar um pouco a chama do que o silêncio a bíblia diz que o falar é prata mas o ouvir é ouro a bíblia diz querido lá em Tiago capítulo 1 versículo 19 que todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar conflitos meus irmãos são sempre incendiados pelas discussões calorosas quando uma pessoa fala e você retruca quando alguém eleva a voz e você eleva mais ainda quando de repente você não quer sair como perdedor de um litígio e aí as vozes são elevadas cada vez mais aumentando cada vez mais o conflito interessante irmãos que Jesus os ensina o primeiro passo para você resolver um conflito feche a sua boca não retruque não eleve a voz não queira ganhar uma discussão uma contenda porque numa contenda guardem isso não tem ganhadores só tem perdedores a bíblia diz que só o haver contenda entre vós é sinal de completa derrota e um dos passos necessários irmãos para a gente debelar uma contenda ou um conflito é o silêncio é a disciplina do silêncio é você de repente segurar sua palavra por quê? porque se a palavra branda desvia o furor o silêncio aplaca a ira e muitas vezes irmãos na hora de um conflito é preciso que uma das partes se cale ore precisamos irmãos como casal olhar para Cristo a bíblia diz que como ovelha muda ele foi levado diante dos seus tosqueadores e diante das calúnias e acusações dos seus algozes ele não abriu a boca por que que você sempre tem que ganhar uma discussão por que sempre você tem que ter razão portanto querido magistralmente o mestre quando o conflito se instaurou a bíblia diz que ele não respondeu palavra ele se ajoelhou e começou a escrever com o dedo na areia e tanto é verdade que o texto diz irmãos no verso 7 que eles insistiram na pergunta está vendo o silêncio de Jesus portanto meu amado eu não sei se você está acostumado a conflitos de palavras de língua e de gritos mas quem sabe a partir de hoje você faça como Jó põe uma mão na minha boca falei o que não devia e eu tenho certeza que você vai desarmar a pessoa que está do seu lado temos que aprender irmãos uma grande disciplina que a bíblia nos ensina quando de repente o conflito quiser tomar proporções assim que foja o nosso controle aprendamos do mestre a fazer silêncio a nos calar às vezes até sofreu dano sabe por quê? porque num conflito não tem ganhadores só tem perdedores segundo passo olha que interessante verso 7 confira comigo como insistissem na pergunta Jesus se levantou e lhes disse aquele que dentre vós estiver sem pecado seja o primeiro que lhe atire a pedra o interessante irmãos que alguns comentaristas meu pastor desse texto eles dizem que certamente Jesus escreveu algo na areia enquanto o conflito estava instalado e tem um dos comentaristas que eu acho fantástico ele diz o seguinte eu creio que Jesus escreveu o seguinte a pedreje a pedreje e ele tem muito respaldo para dizer isso por quê? porque lá em Levítico capítulo 20 versículo 10 a Bíblia diz que todo aquele que for pego em adultério é apedrejado é claro que os fariseus não estavam muito interessados em de repente em resolver uma questão moral mas em pegar Jesus por quê? porque lá em Levítico diz que o que tinha que ser apedrejado era o homem e a mulher só que aqui irmãos parece que essa mulher adulterou sozinha se isso é possível porque a pergunta que fazemos é essa onde está o homem? por que que eles não levaram o homem na presença de Jesus e alguns comentaristas chegam a dizer que tudo foi uma armação apenas para pegar Jesus numa resposta inadequada mas o fato irmãos que se eles estivessem realmente interessados na lei eles levariam um casal mas aí esse homem diz assim eu acho que Jesus conhecedor da lei ele deve ter escrito assim apedreje sabe por quê? porque está escrito na lei que se alguém adulterar tem que ser morto pelo pecado só que irmãos Jesus como mestre conhecedor do espírito da lei ele não descumpre a lei mas ele faz uma coisa fantástica ele mostra para mim para você o âmago da lei que deve ser também temperada com a compaixão e com o amor a despeito da lei por quê? porque ele se levanta pode ler no texto se endireita e diz o seguinte podem atirar a pedra olha no texto aí atirem a pedra ou seja cumpram a lei mas aí irmãos Jesus faz um negócio maravilhoso ele diz assim vocês podem atirar a pedra mas ó todo aquele que não tiver pecado pode atirar a pedra veja querido que Jesus cumpre a lei mas ao mesmo tempo ele mostra o espírito da lei e aí ele faz algo extraordinário o quê pastor? todos aqueles homens estavam olhando para quem? para a mulher e para o seu pecado engraçado que numa discussão e num conflito a gente só vê o defeito do outro não é? já notou isso? você já notou querido que quando um problema se instaura no casamento ou no seio da sua família e quando o conflito chega à tona e borbura as funduras do coração quando a coisa sai na superfície há um jogo grande de acusações onde pecados e erros são apontados mas sempre do outro eu nunca vi um conflito que o sujeito faça assim olha, sou eu eu estou mais acostumado com conflitos assim é ela ou é ele mas irmão Jesus faz uma coisa magistral pastor o que ele faz? ele retira os olhos daquelas pessoas do pecado da mulher e coloca os olhos de cada um no seu próprio pecado Jesus magistralmente irmãos ele diz o seguinte vocês estão preocupados com o pecado dessa mulher mas vocês não estão reparando no próprio pecado de cada um e aí irmãos vem o segundo passo para a gente resolver os conflitos o primeiro é o silêncio o segundo é a introspecção querido não olhe para o outro olhe para si não busque o defeito do outro busque o seu não fique acusando o outro e o pecado do outro olhe para dentro de você e veja querido que num conflito não tem mocinhos e bandidos só tem bandidos em graus maiores ou menores todos nós somos pecadores e de alguma forma todos nós concorremos para que a situação chegasse aonde chegou portanto querido aprenda com Jesus ao invés de você olhar o pecado do outro olhe o seu olhe para dentro de si eu gosto muito irmãos do chamado de Isaías Isaías foi o profeta da corte Isaías foi o profeta erudito Isaías foi o maior literato do velho testamento tanto que o livro de Isaías é considerado uma das grandes poesias mundiais porque a maioria do livro de Isaías é escrito em poema eu gosto de Isaías irmão sabe por quê? porque no capítulo 5 de Isaías ele discorre uma série de ais de juízos se você contar deve ter mais ou menos uns onze ou doze ais e ele sempre começa assim ai daquele ai daquele ai daquele mas aí irmãos a partir do capítulo 6 onde a Bíblia diz que Isaías tem uma visão do trono de Deus e os querubins e serafins voando e Deus assentado no trono da sua majestade e a Bíblia diz que os anjos dizendo santo 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 é o senhor dos exércitos a Bíblia diz que Isaías irmãos tem um impacto e um chamado na presença de Deus e agora ele não diz mais ai daquele agora ele diz ai de mim pastor o que aconteceu com Isaías aconteceu querido o que acontece com todo mundo quando a gente tem um encontro com Deus quando a gente tem um encontro com a santidade de Deus a gente para um pouco de ver os defeitos no outro e começa a olhar os nossos próprios defeitos quem sabe você vive hoje querido uma situação de litígio dentro do seu casamento porque você ainda não teve um encontro com Cristo para poder aprender a olhar para dentro de si e ver que dentro de você tem também sujeira ai de mim sou um homem de impuros lábios engraçado ele não diz mas ai daquele lembra de Pedro lembra da pesca maravilhosa lembra quando ele pesca a noite inteira e não pega nada lembra do fardo pesado de ter uma indústria da pesca e de repente não ter o pão e o peixe no dia seguinte para manter o seu negócio lembra que Jesus aparece lá na areia da praia e diz assim jogue a rede à direita do barco lembra do que aconteceu depois disso tanto peixe mas tanto peixe que eles fizeram sinais para que os outros barcos os viessem ajudá-los porque estava quase indo a pique a quantidade de peixes lembra a reação de Pedro qual foi e vendo o milagre e percebendo que aquilo não fora algo comum e nem um acaso ele olha para Jesus e diz Senhor afasta-te de mim porque eu sou pecador é sempre assim irmãos a história se repete na hora do conflito é muito fácil a gente dizer ai daquele mas Jesus nos ensina a dizer ai de mim introspecção pastor o que é introspecção? introspecção é fazer a viagem mais difícil mas mais maravilhosa que um ser humano pode fazer qual é? a viagem para dentro de si mesmo e notar querido que no meio do conflito todos nós falhamos todos nós erramos e que nós não podemos nunca pegar a pedra e atirar sabe por quê? porque as mãos que atiram a pedra também estão cheias de sangue aliás irmãos o único que poderia pegar aquela pedra meu pastor e atirar naquela mulher era quem? era só Jesus irmãos se Jesus pegasse uma pedra e atirasse naquela mulher ele certamente poderia fazê-lo por quê? porque era o único que não tinha pecado mas aí irmãos o que me choca é o seguinte se nem Jesus é aquele que atira a pedra quem somos nós para atirar você quer aprender a resolver um conflito? aprenda a não retrucar aprenda a se calar aprenda com Jesus a de repente estar no meio de uma confusão e com seu silêncio você promover a paz segundo aprenda no meio do conflito a olhar para dentro de si e enxergar que de repente todos nós em graus menores ou maiores somos pecadores diante de Deus amém terceiro passo versículo 9 olha que coisa interessante versículo 8 para a gente ganchar com o texto e tornando a inclinar-se continuou a escrever no chão em outras palavras Jesus se levanta faz a exclamação torna-se a ajoelhar e torna a escrever no chão agora veja a reação do público mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência foram se retirando um por um a começar pelos mais velhos até os últimos ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava irmãos o terceiro passo na resolução de conflitos é o reconhecimento nós olhamos para dentro de nós ao invés de olhar para o outro e a bíblia diz que agora nós reconhecemos que somos pecadores e que na verdade nós também de alguma forma precisamos ser tratados por Deus porque nós contribuímos também para que aquele conflito se instaurasse o interessante irmãos que o texto diz que eles foram acusados pela própria consciência isso é muito bonito sabe por quê? porque isso é a essência do evangelho o evangelho não é uma obrigação o evangelho é constrangimento o evangelho não é um conjunto de leis para você fazer o evangelho é uma graça que te alcança que te conduz a fazer o evangelho não é uma imposição de fora para dentro é uma mudança de dentro para fora o evangelho não é faça isso e faça aquilo não o evangelho é graça e amor mas que te constrange a fazer agora aquilo que é necessário o texto diz que eles não foram acusados por Jesus eles foram acusados pela sua própria consciência amados nós temos que esperar em Deus para que Deus dê lucidez a mim e ao cônjuge para que ele compreenda o caminho e de repente o erro que ele está trilhando o reconhecimento irmãos é uma benção muito grande porque agora nós entendemos que nós erramos e que se nós reconhecemos o erro isso irmãos é um passo muito importante para a resolução dos conflitos eu acho que o grande reconhecimento de erro das escrituras que eu já preguei até em encontro de casais foi o texto de Davi com Natan Davi fez algo terrível irmãos que maculou a sua grande caminhada de homem de Deus ele se enamorou de uma mulher casada com outro homem você conhece a história trouxe para o seu palácio coabitou com essa mulher ela ficou grávida e ele arruma uma situação toda estranha para colocar o seu marido no campo de batalha e ser morto para encobrir o seu pecado um ato vil irmãos covarde o homem levou nas próprias mãos a sua sentença de morte e a Bíblia diz que ele é posto lá na primeira fila da infantaria da batalha e ele morre e quando vem avisar Davi que Urias morreu Davi toma sua mulher e coloca no seu palácio junto com outras que ele já tinha irmãos um pecado dramático horrível algo terrível que maculou irmãos a estrada gloriosa desse homem e o menino nasceu um ano irmãos um ano se passou e aquilo ficou cauterizado no coração de Davi e aquele menino começou a andar para lá e para cá mas irmãos deixa eu te dizer uma coisa conflito tem que ser resolvido e Deus então levanta o profeta Natan e ele chega para Davi e diz Davi deixa eu te contar uma história de um viajante que chegou na casa de um homem muito rico e esse homem rico deu um banquete e aí sabe o que que ele fez? ele mandou matar a única cordeirinha desse homem pobre para servir no banquete sendo que ele tinha um monte de cordeiro para servir no jantar Davi irmãos ficou irado quem é esse homem? eu vou matar esse homem Natan olhou para Davi deu uma respirada fundo e disse assim tu és o homem tu és o homem você fez isso e isso e isso Davi e está vivendo agora como se nada tivesse acontecido aí irmãos aconteceu uma coisa linda na Bíblia se você já leu o livro de Salmos certamente você já leu o Salmo 32 e o Salmo 51 o Salmo 51 é a confissão de um homem que a duras penas reconheceu o seu erro deixa eu te dizer uma coisa não deixe chegar tanto para isso não viu reconheça hoje de repente o seu erro olhe para dentro de si veja querido em que você ou talvez o seu cônjuge tenha andado errado se arrependa reconheça o seu erro porque está aí o início do processo de transformação do ser humano reconhecer o seu erro profeta Natan chegou perto de Davi 1 Samuel capítulo 12 diz assim você não vai morrer Davi o Senhor já te perdoou mas sabe por que Deus perdoou Davi? porque ele reconheceu o erro e pediu perdão Salmo 51 pequei Senhor pequei contra ti somente fiz o que era mal aos teus olhos Salmo 32 e por causa disso envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos dia após dia interessante irmãos que o reconhecimento é uma bênção quando você chega diante do seu cônjuge e diz assim querida me perdoe eu errei eu reconheço o meu erro fui eu que contribuir para essas coisas acontecerem irmãos isso dissipa qualquer conflito que coisa gloriosa Natan virou para Davi e disse assim Davi tu não morrerás Deus já te perdoou mas a criança que nasceu no seio dessa mulher ele vai morrer consequência irmão as consequências são terríveis o pecado traz duras consequências e mesmo que a gente reconheça o erro nós agora precisamos tratar das consequências mas fique tranquilo Deus deu uma promessa linda para Davi pode coabitar com a sua mulher que ela vai gerar um filho e você colocará o nome dele de G de Dias sabe o que significa isso? o amado do Senhor Deus tem sempre uma nova história para nós o caminho de um homem com a sua donzela aos olhos de Deus nunca tem um ponto final quando há reconhecimento do erro sempre há algo novo que Deus pode fazer sempre há um recomeço da história quando a gente reconhece o nosso erro e tem humildade para tal pastor qual o quarto passo terminando para o fim já concluindo o final versículo 10 e 11 erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher perguntou-lhe mulher onde estão aqueles teus acusadores ninguém te condenou respondeu ela versículo 11 ninguém senhor então lhe disse Jesus nem eu tampouco te condeno o interessante que quando Jesus se dobrou de novo e começou a escrever na areia o texto diz que aqueles homens foram acusados pela sua própria consciência porque eles reconheceram que eram pecadores e que eles não poderiam nunca ter a autoridade e o poder de atirar pedra em ninguém porque eles também tinham pecado e a bíblia diz que começando pelos mais velhos por quê porque os mais velhos sempre detinham a autoridade e o início de todo o processo aos olhos dos mais jovens os mais velhos foram se afastando e assim concomitantemente os mais jovens até ficar Jesus e a mulher só de repente Jesus levanta os olhos e faz uma pergunta mulher onde estão os teus acusadores aí ela olha para Jesus e diz senhor não tem ninguém ninguém me condenou aí Jesus olha para ela e diz de uma forma tão bonita nem eu tampouco te condeno querido tem um ingrediente aí também necessário para a gente poder resolver conflitos é o perdão nós precisamos não somente reconhecer o nosso erro mas agora nós precisamos publicá-lo e a gente publica o nosso erro pedindo perdão a Deus e pedindo perdão para o nosso cônjuge eu certamente já feri a minha Tereza eu certamente já feri a minha filha talvez você já feriu o seu cônjuge com palavras ásperas e duras com acusações talvez querido você já fez coisas que machucou o coração do seu cônjuge seja em ações seja em palavras talvez você já colocou muita lenha na fogueira ou talvez você até goste de fazer isso talvez você é daquela pessoa como eu me lembro da minha mãe não era crente a minha família não era ninguém crente ela virava sempre e falava assim filho meu não leva desaforo para casa bateu tomou eu cresci ouvindo isso irmãos da minha mãe mas depois que eu descobri o evangelho irmãos eu vejo que esse jargão não é verdade à luz da palavra de Deus pelo contrário eu aprendi com Jesus que aquele que te fere a face você não pode ser promotor de conflitos no que depender de você oferece a outra nós não estamos aí irmãos para colocar lenha na fogueira pelo contrário nós estamos para resolver os litígios e a gente resolve o litígio irmãos quando a gente reconhece o nosso erro para de acusar o outro e reconhecendo o erro você vai em direção ao outro e pede perdão o perdão é necessário o perdão é urgente o perdão é de Deus o perdão é uma expressão da graça de Deus na sua vida porque sendo nós ainda pecadores Deus nos perdoou em Cristo Jesus e mais ainda segundo Coríntios capítulo 5 versículo 18 e nos deu o ministério da reconciliação querido você foi chamado não para promover conflito mas para promover reconciliação é para isso que Deus nos chama é para isso que existe a igreja é para isso que Deus constitui famílias para se reconciliarem uns com os outros Cristo é o anjo da reconciliação e nada melhor irmãos do que o perdão como diz o mestre Hernandes o perdão é a sepsia da alma isso é coisa do Hernandes o perdão irmãos é um recomeço é a nova página em branco é a história que começa a ser escrita de novo apesar do monte de rabisco feio na página você pode rasgar e ver que tem uma branquinha embaixo vamos começar uma nova história o perdão faz isso querido o perdão liberta o perdão libera o perdão traz vida o perdão traz refrigério o perdão é oxigênio da alma é faxina na casa nem eu tampouco te condeno que coisa maravilhosa irmãos uma mulher pega em adultério Jesus agora diz nem eu tampouco te condeno que coisa maravilhosa é o perdão de Deus irmãos que coisa maravilhosa é saber que nem o mais vil pecado é alvo do perdão de Deus que coisa maravilhosa irmãos é saber que o sangue de Cristo é suficiente para perdoar todos os nossos pecados que na cruz do calvário ele rasgou o escrito de dívida que existia contra mim e você nos liberou nos libertou e agora nós somos novas criaturas em Cristo Jesus há perdão no sangue do cordeiro que coisa abençoada irmãos agora eu posso olhar nos olhos do meu algoz ou eu posso olhar nos olhos da quem eu feri e dizer me perdoa porque Jesus Cristo me perdoou e quem sou eu para não perdoar louvado seja Deus irmãos o perdão é a construção de uma nova estrada aprenda a perdoar para você aprender a conviver porque sem perdão não há convivência ainda mais nós com as nossas esposas homens são mais truculentos mesmo é a constituição emocional e física do homem o homem às vezes é mais duro a mulher conta uma história de um jeito o homem conta de outro não é assim? se alguém chegar lá para você e perguntar ao seu marido como é que foi o acampamento eu tenho certeza que a resposta dele vai ser igual a minha bom este é o homem o homem é aquela coisa trivial truculenta não no sentido de grosseiro mas no sentido de ser reduzido sem muitas conversas não tem homens que conversam muito mas são exceções agora pergunte uma mulher como foi o acampamento ela vai começar a contar a roupa que ela escolheu para pôr na mala e aí ela vai demorar mais ou menos umas três semanas para contar como é que foi o acampamento a mulher irmãos é mais sensível por isso querido deixa eu te dizer uma coisa eu acho que o homem ele é mais suscetível a pedir perdão porque às vezes com a truculência dele com a concisão dele com a seriedade dele às vezes a gente machuca mais as nossas esposas do que elas a nós mas fique tranquilo querido fique tranquilo há o perdão não pedir só mas também liberar o perdão porque afinal de contas irmãos nós não queremos conviver com aquele nosso algoz todos os dias não é nós queremos liberá-lo nem eu tampouco te condeno e aí irmãos essa história termina e eu termino também a frase de Jesus não terminou olha como ele termina a resolução desse conflito ele diz assim vai e não peques mais doutor Enés Cabral foi um presbítero muito querido faleceu agora há pouco tempo em Belo Horizonte um homem de Deus um mestre na minha vida e um pai que eu não tive na fé doutor Enés Cabral sucumbiu pela segunda vez a um câncer de próstata morreu pregando o evangelho até o último dia da sua vida fiz muitas viagens com doutor Enés eu, a minha Tereza e a Alissa viajamos para pregar o evangelho em algumas cidades inclusive São José do Rio Preto aqui pertinho doutor Enés contava alguma coisa no público que eu achava engraçado doutor Enés diz que ele tinha muita facilidade em pedir perdão para a mulher dele e qualquer coisa que ele fazia que ele achava que feria Dona Elaine ele pedia perdão mas certa feita a Dona Elaine muito espirituosa e engraçada ela diz assim Enéas deixa eu dizer uma coisa para você você está pedindo perdão demais vê se você emenda você está pedindo perdão demais é irmão Jesus é tão sábio sabe por quê? porque se ele tivesse cessado a conversa com a mulher só no ponto aqui quer ver? vai e não peques desculpa nem eu te condeno certamente essa mulher voltaria a fazer as mesmas coisas só que a frase de Jesus não termina aí porque o perdão irmãos ele precede uma outra coisa o que pastor? o texto diz vai e não peques mais sabe o que significa isso? significa que quando nós reconhecemos o erro quando nós pedimos perdão quando nós buscamos a reconciliação a porta está aberta para a mudança de atitude e esse é o quinto e último passo irmãos para a gente resolver um conflito a mudança novas atitudes para que esse erro e novos conflitos não sejam perpetuados o apóstolo Paulo diz que agora nós lançamos fora o velho homem e nos revestimos do novo homem agora querido nós somos novas criaturas em Cristo Jesus as coisas antigas passaram eis que tudo se fez novo perdão irmãos tem que levar as novas atitudes e uma mudança de vida cuidado se você pede perdão demais significa que você está errando demais e significa que você precisa emendar com novas atitudes no seu casamento e na sua vida para que você não possa cansar o seu cônjuge ou ser cansado por ele portanto meu amado conflitos são inevitáveis eles batem a nossa porta quando a gente menos espera mas Deus não nos chamou para ser promotores de conflitos às vezes eles aparecem mas Deus nos chamou para resolver os conflitos e pastor como é que a gente resolve o conflito primeiro a gente resolve o conflito com silêncio a gente vai ficando velho irmãos a gente vai falando menos a gente vai ouvindo mais a gente vai tendo mais paciência os jovens são mais afoitos quando acontece uma crise a gente logo quer resolver eu tenho aprendido irmãos que quando acontece uma crise quando um conflito bate na minha porta seja de outros seja no meu gabinete seja das circunstâncias da minha vida eu tenho aprendido a me silenciar orar e esperar em Deus sabe por quê? porque ele vai ter a resposta para mim em segundo lugar querido quando o conflito acontece nós temos que aprender a olhar para dentro de nós mesmos ao invés de ficar olhando para o outro e tentando descobrir defeitos e razões no outro e olhar agora para dentro de nós quando o conflito bate a porta querido nós precisamos reconhecer que nós também de certa forma temos contribuído para que o nosso casamento ou a nossa família seja um lugar de litígio e eu preciso reconhecer que eu também tenho culpa no cartório e reconhecendo irmãos a gente vai atrás e pede perdão a gente senta olha no olho se humilha pede perdão e libera o perdão pastor mas e se eu for atrás e se eu pedir o perdão e a pessoa não me conceder estamos kits o apóstolo Paulo diz que se possível tem de paz com todos os homens se possível por quê? porque tem gente que não vai querer ter paz com você mas no que depender de você você vai ser um promotor da paz e aí querido você pede perdão e libera o perdão e busca em Deus a mudança de atitude é muito ruim irmãos quando a gente perpetua um erro a vida inteira o cristão ele não perpetua o erro ele aprende com o erro eu sou pastor há 22 anos e eu encerro aqui eu estava conversando há pouco tempo com um pastor muito querido que foi no meu gabinete e eu disse pra ele puxa pastor como eu errei no início da minha caminhada pastoral como eu errei querido às vezes quando eu via situações conflituosas eu queria resolver rápido hoje como eu aprendi de Deus até com os meus erros até mais calma a orar a ouvir mais a me colocar também no meio ali entendendo que de alguma forma eu posso ajudar e acima de tudo eu não tomar decisão precipitada pra colocar mais lenha na fogueira ainda e aí querido a gente muda a gente vai mudando com a vida e a gente agora vai tendo novas atitudes vai tendo uma vida diferente e vai tentando viver a semelhança do nosso mestre amém eu quero concluir com um versículo na palavra de Deus irmão se você tiver sua bíblia abre comigo por favor Mateus capítulo 5 versículo 9 eis o chamado de Deus pra sua vida eis o que Deus espera pra mim e pra você Mateus capítulo 5 versículo 9 o que que diz aí bem-aventurados os promotores de contendas bem-aventurados aqueles que gostam de levantar um conflito entre irmãos na igreja ou dentro de casa bem-aventurados aqueles que gostam de colocar lenha na fogueira pra ver a casa pegar fogo não irmãos bem-aventurados os pacificadores porque eles serão chamados filhos filhos de Deus portanto meu querido que você seja esse promotor da paz e onde houver um conflito que a sua presença a sua palavra a sua atitude às vezes o seu silêncio e a sua postura seja pra dissipar os conflitos e trazer a paz amém que Deus abençoe os nossos casais que Deus abençoe a nossa casa que a nossa casa como diz o Hernandes não seja a antessala do inferno mas seja um pedacinho do céu está no livro dele um pedacinho do céu um lugar de paz um lugar de promover a paz e se houver um conflito nós lutarmos para debelá-lo em Cristo Jesus amém 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 amém